É pra bater no paredão e espancar o coração E debochada, atrivida, o que tu quer pra tua vida se decide Tudo nessa vida tem limite, inclusive minha paciência é com você Tu quer ficar comigo, mas a gente é segredo, diz que não tá na hora de me divulgar Não vê que é perigoso me manter no seu sigilo, tá abrindo brecha pra outra sentar Então, então Para de ficar de palhaçada me iludindo nessa porra Vai me assumir ou quer que eu assuma outra? Tu vai me assumir ou quer que eu assuma outra? Escolha Para de ficar de palhaçada me iludindo nessa porra Vai me assumir ou quer que eu assuma outra? Tu vai me assumir ou quer que eu assuma outra? Antes de tirar minha roupa, escolha Gabriel Ortega E debochada, atrivida, o que tu quer pra tua vida se decide Tudo nessa vida tem limite, inclusive minha paciência é com você Tu quer ficar comigo, mas a gente é segredo, diz que não tá na hora de me divulgar Não vê que é perigoso me manter no seu sigilo, tá abrindo brecha pra outra sentar Então, então Para de ficar de palhaçada me iludindo nessa porra Vai me assumir ou quer que eu assuma outra? Tu vai me assumir ou quer que eu assuma outra? Escolha Para de ficar de palhaçada me iludindo nessa porra Vai me assumir ou quer que eu assuma outra? Tu vai me assumir ou quer que eu assuma outra? Antes de tirar minha roupa, escolha Gabriel Ortega E aí